Estou de bola. Boa notícia pessoal, boa notícia recebendo aqui ó Olha aí ó Queridíssimos amigos Estão aqui comendo um lanche aqui ó Experimentando comidas estranhas nos Estados Unidos Você já viu um milkshake de bacon? Aqui você vai encontrar Acompanha esse canal que nós vamos comprar Eu vou comprar só para experimentar agora Só porque você falou Mostra lá, mostra lá Qual que é o valor? Vou ter que ver lá ó Bacon Coloca bacon dentro do milkshake mano? Dentro do milkshake Rapaz, vamos pedir esse negócio aí que eu vou experimentar Um 5,49 aqui É só nesse canal É só nesse canal que o pessoal assiste essas coisas No outro canal não assiste Só nesse canal aqui Falar nisso, para quem não conhece Esse aqui é o Geraldo Afonso Prazer Seja muito bem-vindo ao meu canal Né, você Esse aqui é o Pablo, como é que é o bardão? Pablo Castro O bardão do canal Seja bem-vindo ao meu canal E vamos que vamos para mais um vídeo Seja bem-vindo ao meu canal E venha para mais um vídeo aqui O que nós vamos fazer aí hoje? Nós vamos comer Vamos comer Vamos comer Vamos pedir aqui Depois desse vídeo nós vamos para onde? Depois desse vídeo aqui nós vamos gravar lá no lixão dos carros aqui dos Estados Unidos E eu vou fazer uns vídeos mais polêmicos lá hoje Vou pegar uns carrinhos polêmicos lá Nós vamos dirigir uns carros lá hoje, viu? Vamos, vamos Vamos pegar a chave e vamos dirigir lá Olha aí, ó Esse bicho fala inglês que é uma beleza Esse aí estudou foi com o... Quem é o cara mais inteligente? Foi com o... Bill Gates Lá na Harvard Bill Gates e o... Dono da Apple lá, né? Steve Jobs Esse louco é Steve Jobs falando inglês Colega dele é Musk Você mora pertinho da Tesla ali na Peabody E o que shake de morango aqui é delícia? Mas eu vou pedir o de bacon Só para experimentar Para ver o que é que... Hein, Pablo? Você pediu de bacon para você ou não? Sim Então tá bom Olha aí, galera Como é que é engraçado Aqui eles trabalham lá A cozinha é aberta Para todo o público ver Quem estiver aqui, ó Olha eles fazendo ali Em tempo real As comidas Tudo top Você comiu cuscuz com ovo, né, meu irmão? Não, eu comi um com vinho de queijo, né? Você não é mineiro Explica para a galera O que é que é isso aqui, Pablo? É dinheiro aí, ó É um potinho de tipo Para você ajudar as pessoas aqui Que trabalham a fazer a renda aí, né? Como se fosse a caixinha de Natal, né, meu irmão? Pede meu aí também logo Um hambúrguer Hambúrguer e batata A batata é exagerada Tudo aquilo que tem ali, ó Tudo aquilo que tem ali, ó Você pode colocar tudo ali que tem ali Já tem tudo no piso Não tem tudo no piso Ah, entendi Todos Se você quiser toda, é só falar All the way All the way Aí põe 190 calorias Põe tudo que tem ali Aí tem pimenta, tem... Alfaça, tomate, manchas, gelado Fogumelo, né? Ketchup Pronto, o meu eu vou querer Pode pedir aí pra mim, então Eu vou querer um hambúrguer O primeiro lá, ó E eu vou querer o All the way Beleza? Ok E um milkshake de bacon Sim, claro E um, vai querer um também, Gerardo? Igual Hambúrguer completasso Um ano ou mais? Sim, sim Um hambúrguer com o outro lado E um outro Hambúrguer com o chefe Sim, com o chefe Mas All the way É fácil Esse hambúrguer Ele não quer um hambúrguer Ah, ok Mas Um outro Um outro E um outro Um outro Um outro Não mais Não mais Ou menos Não mais Entendeu? O cara vai ter um milkshake Bacon Você vai querer um milkshake? Eu vou querer Ele vai querer o de morango O que você vai querer? 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 Ele quer um milkshake Bacon Milkshake Quer um creme ou não? Ele está danizado Pode Completa Vai ficar estranho, né pessoal? Deu estar pedindo um negócio de milkshake Sendo que eu estou na academia E tudo mais Mas hoje Ainda vamos provar umas comidas Diferentes Que eu nunca comi na minha vida Eu tenho certeza Que você É, eu faço o Zelle Faço o Zelle pra você Aí ele paga ali Eu transfiro pra ele Então o meu vai dar mais ou menos ali Uns R$5,50 R$5,50 mais R$8,49 Mais ou menos, né? Mais os tex É, na racha depois ali R$5,50 R$1,42 R$5,50 pra cada Fechou Vamos ali pessoal Vamos que vamos Tem outro negócio aqui, Pablo Que eu queria mostrar pra galera Que é isso aqui, ó Você já viu isso aqui? Já Aqui galera Se você quiser comer amendoim, ó Olha aqui, ó Amendoim é só pegar Pode pegar isso aqui, ó Pega isso ali e enche Cheio de amendoim Quando você quiser A vontade Olha lá, vão ter Aqui, ó Tudo aqui é feito com óleo de amendoim Tudo aqui é frito com óleo de amendoim A batata é frita com óleo de amendoim Sério? É, é Os hambúrgueres são fritos com óleo de amendoim Então não engordam, né? Esse óleo de amendoim A batata fica aqui, olha aqui, ó As batatas que estão consumidas nesse restaurante Fica aqui, ó Parecendo esse saco de carvão E você vai ver a batata A batata é pra todo mundo, viu? Batata que vai vir Batata que vai vir vai ser pra todo mundo Porque a bicha é grande, pá O que mais você quer mostrar aí? Ô louco, o seu já tá pronto? O que você pediu aí? O que você pediu aí? Olha o tanto de bebida, cara Eu gosto dessas aqui, ó Eu também gosto Vou ter bebida Muito boa Essa aqui é muito fofa Ela tem duas versões Hoje tem a regular E tem essa Olha aí, pessoal É tipo uma coca, né, Pabllo? Não é coca gelo, não? Ela é feita de... Tem vila aí dentro também Eita, olha aí O Pabllo é doidão mesmo Esse bicho é doidão Lá do Maranhão Até lá de Imperatriz, né, bicho? Um codota Um codota Beleza Olha os molhos aí, ó Os molhos aqui é o seguinte, ó Tem um pouco de molho aqui E tem um molho de ketchup também Se quiser aqui, ó Só pegar Cadê o lanche do Pabllo? Vamos ver o lanche do Pabllo Que já chegou adiantado? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Olha lá o Geraldo Afonso Fazendo a publizinha Fazendo a publizinha Fazendo a publizinha Pro Five Guys aí, mano Five Guys, né, mano? Five Guys Three Guys aqui hoje Vai que ele patrocina a gente Vai que a gente consegue, né? O homem tá gravando Gravando conteúdo aí pra vocês O outro homem já tá trabalhando Sem brincadeira Olha aí, rapaz Bora lá Bora que bora Vocês acreditam que tem Muito cheio de bacon? Você pediu de bacon? Pediu de bacon Depois a galera assiste lá Meu canal lá Que a gente vai Vai tá provando E mostrando pra vocês Tudo aqui ao vivo e a cores, ó Caraca Deve ser muito caro E vou parar o vídeo por aqui, pessoal Porque a gente tá esperando Ficar pronto Não vai ficar muito comprido Daí fica sem graça, né? Vou parar por aqui Quando chegar ali A gente pega e já começa A filmar de novo Olha aí, galera Já chegou aqui o lanche já Ficou muito mesmo Só que tem um que tem Que não vem Que não vem com Com Marshall Não vem minha batata também não ainda Será que ele colocou a batata? Tem que ver qual que tem O Cara, eu acho que ele não pediu Nada disso não Eu tava dizendo aqui, ó Hamburguer Não vem batata não? Não sei É, o dois é meu, ó O meu é o que vem completo Isso é o um que tá sem Sem Marshall Ah, tá Pô, o que que você achou? O carro é pai, hein? Ah, mano Ficou legal a minha, né? Remete bastante ao Ao coisa, né? Street Fighter Mas vamos ver aqui o lanche agora, pessoal Olha o tamanho do lanche, bicho Por oito e pouquinho Ó, vem tudo, pessoal Tudo, tudo o que você pensar Dentro de um lanche Agora vamos degustar o bichão Pablo, deixa Como é que eu não sou o Guaraná Por enquanto, não, tá? Por favor Número 44 Tô de bola Boa notícia, pessoal Boa notícia Recebendo aqui, ó Olha aí, ó Eu acho que não é não pedindo batata Queridíssimos amigos Estão aqui Estão aqui comendo um lanche aqui, ó Um hamburguerzinho Tomando um refrigerante Pra poder sair um pouco da dieta Pô, velho Pior é que não dá pra resistir, não, viu? Estamos aqui na correria Vamos gravar uns vídeos hoje Olha aí como é que tá aparecendo aqui Nesse lado esquerdo Tá aparecendo aqui Geraldo Afonso E do outro lado aqui Onde É o triplo É a tripa Pois é, vamos gravar uns vídeos aí Bacana pra vocês aí Pra gente poder tá alimentando o canal Trazendo sempre muitas informações aí pra vocês Beleza? Valeu Valeu, galera Milkshake de bacon, hein? Vou provar já agora Pra ver se presta Não Vou pegar um canudo aí, mano Será que presta, hein, gente? Milkshake de bacon Essa é nova, nunca vim na vida É bom, cara Tá bom? Não rola mal de ninguém, né, mano? Eu nunca vi ninguém ter morrido Com o outro lado, não A cara parece ser, ó Cara, bom demais Bom demais Muito bom, mano Muito bom, mano Dá pra vocês comentarem É o seu caminho Dá uma escupadinha aí Geraldo Afonso experimentando milkshake de comidas estranhas na América Vamos ver se ele vai gostar Vamos ver se ele vai gostar Não muda muita coisa não, né? Nada de bacon Só um cadacinho de bacon lá dentro Pois é Mas é isso aí, galera Olha aí, ó Esse foi o vídeo de hoje Estamos aqui experimentando comidas estranhas Se você não conhece ainda Geraldo Afonso Vou deixar na descrição desse vídeo aqui Segue ele lá Muito conteúdo da Flórida, né, Geraldo? E também aqui de Massachusetts Futuramente Ele pretende ir pra outros estados também Então Muito bom que você se inscreva no canal dele Que você vai ver novidades assim Todos os dias Tá querendo dois vídeos por dia já também Daqui a pouco, né? Em breve vai ter dois vídeos por dia E esse aqui é o Pablo Esse aqui não é o Pablo Emílio Escobar A gadilha não, né? Pablo Castro da Silva Tá certo, gente E aí já tá terminando aí o lanche, né, Pablo? Quem quiser seguir o Pablo também Olha aí, ó Tem vídeo novo lá no canal dele Você precisa saber Antes de vir para os Estados Unidos Olha aí, ó Tá vendo? Assiste lá que você vai gostar Tem coisa boa lá? Bate papo aí com o Rony Gravou ontem esse vídeo aí Ah, esse é o que eu tô lá também? Então me marca na descrição, hein, bicho Pra eles me seguir lá também Tá certo? Então é isso aí Se você não é inscrito no meu canal Ainda assistiu esse vídeo até aqui Seja bem-vindo Sinta-se à vontade pra se inscrever aqui embaixo E se tornar mais um sonhador Se tornar mais um cara Que vai vencer Que vai superar todas as dificuldades Que vai chegar aqui nos Estados Unidos um dia Beleza? Tamo junto Se você gostou desse conteúdo E acha que alguém precisa ver Manda pro seu amigo Pra sua esposa Pro seu marido Pro seu filho Pra todo mundo aí assistir E saber como que funciona Pra comer aqui nesse restaurante aqui Que é muito top aqui nos Estados Unidos Tem refil ainda de bebida aí Pra beber à vontade aí, né? Pode chegar ali com o copo ali Enfinhar ali Beber à vontade Igual o que o papo fez E assim vai Vamos que vamos Vamos que vamos pro próximo vídeo Olha aí galera Educação acima de tudo Viu? Limpar a mesa Não é não, papo? Vai lá, papo Vai lá, banheiro Limpar a mesa Levar a mão Tem coisa aqui dentro? Tem Deixar limpinha aqui Pra ajudar os funcionários Do mercado aí E o milkshake de De bacon Tá aqui comigo Agora nós vamos fazer Uma viagem muito longa Pessoal Nós vamos pra um lugar Tão, tão distante Thank you Nem escutaram Mas deu nada não Se a gente quisesse levar Os amendoim A gente podia, né? Mas deixa quieto, né? Levar uma caixa de amendoim Uma caixa de amendoim Grátis E agora, Pablo Conta pra galera Pra onde a gente tá indo A gente vai pra Palmas Tocantins Terra boa Você não tem uma mentira Pra contar pra galera, não? Rapaz, eu não gosto De contar mentira Não gosto de mentira, não Aquela mentira Que você contou ali agora Ali de Quando você era meio novinho Antes de nascer Aquilo é verdade, pô E aí? Fala aí Agora você tá com vergonha Na frente das câmeras Quero ver você falar Você não é homem Sou homem Cabo a marcha Mata a cobra E mostra o pau É perigoso, rapaz Comigo só tem verdade Não tem mentira, não O que vocês estão achando, pessoal Do Pablo aparecer no meu canal sempre? Daqui a pouco ele vai virar um Sócio do canal Personagem Sócio do canal Só que o dinheiro que ganha Sou eu, né? Que eu não sou besta Pô, velho Divide comigo aí Você já tá fazendo o quê? Dez mil dólares mês? Meu sonho era ganhar Dez mil dólares igual meu irmão Igual você falou Entendi Mas ele não ganha também? É o sonho dele? É o sonho dele também, né? Mas faz parte Uma hora a gente chegar lá, né? Se quiser Chegar lá no lugar lá Nós vamos dirigir uns carros lá Vamos fazer uns drift Nos carros lá Quero pegar um que tenha Feio de mão Pra me dar uns cavalos de pau Rabo de arraia Já viu? Já vi Então vamos entrar no carro aqui Porque essa música aqui vai atrapalhar o vídeo Galera, nós estamos indo Num lugar Chamado Mais conhecido, Pablo Como Lixão de Massachusetts É onde eles doam carros Pra poder Abater no impulso de renda E Tipo assim É lógico, né? Não são todos os carros que são bons Que dá pra se aproveitar Mas é lógico que dá pra encontrar Alguma coisa que presta lá Hoje, infelizmente Os valores aumentaram Por quê? Porque eles viram que tem muita gente querendo, né? Tem muito corretor E o que o cara faz? Ele tem uma lojinha de carro E ele precisa de carros do estoque pra vender Como os carros hoje estão muito Os carros hoje, né? Estão muito caros O que eles fazem? Eles ficam indo lá nesse lugar o tempo todo 24 horas por dia Pra poder ver Os carros que estão chegando Pra poder comprar Entendeu? Então pra você que não é corretor Que não tem tempo pra fazer isso Fica um pouco mais complicado Você encontrar algo que presta lá Mas nós vamos lá hoje E vamos mostrar pra vocês Tudo que tem lá Pra você não precisar ir Se você já estiver aqui nos Estados Unidos E estiver assistindo esse vídeo, né? Que a gente tá fazendo hoje Com certeza Você vai ver alguma coisa boa lá E de repente Você pode até aproveitar esse vídeo pra comprar Beleza? Mas vamos que vamos E aí Obrigado.